E aí gurizada, beleza? Rafael aqui trazendo mais um tutorial, o tutorial dessa vez é como criar uma conta na PSN aí um amigo pediu pra fazer uma conta americana, né? Um amigo pediu pra fazer e eu tô fazendo aí. Você vai criar um novo usuário, vai inscrever-se, né? Aí você vai criar uma nova conta. Eu tô comentando por cima, eu ia deixar sem comentário mesmo, mas acho que... aí se dá a continuar, mas aí eu acho que o comentário fica bem mais explicado, né? Aí tá Brasil, você tem que colocar Estados Unidos, porque senão sua conta vai ser brasileira e não americana. Aí você coloca a sua data de aniversário, né? A conta americana é melhor, porque ela tem mais jogos demos, tem alguns jogos que a conta brasileira não tem e é mais barato. Aí você vai continuar, aí você aceita as duas páginas aí que vai pedir, você aceita e aceita de novo. Aí você coloca seu e-mail, eu vou acelerar o vídeo, porque senão vai demorar demais. Ou eu vou dar um corte, vou dar um corte. E coloca pra salvar ali. E continua. Aí tu coloca seu ID online. Pode escolher qualquer ID. Eu vou colocar, eu coloquei uma lá que... Eu tinha já pensado, né? Ou não, eu pensei na hora, pra dizer a verdade. E aí E aí aí você vai continuar, aí você coloca seu nome e sobrenome e o seu sexo né, masculino ou feminino, sobrenome não precisa colocar, ou precisa, precisa sim, eu pensei que não precisava e que foi continuar, mas aí você vai em continua, aí você pode colocar qualquer nome na rua, aí vocês tem que dar uma olhada aí, porque aí que a galera erra às vezes, então você coloca qualquer nome da rua aí, aí na cidade você pode jogar qualquer nome também, aí no estado você coloca Nova York, New York, aí no zip code você coloca isso aí ó, que vai tá aí na descrição, caso você quiser é só dar uma olhada lá, e depois dá continuar, aí você desmarca os dois, dá continuar, aí você pode revisar aí e só dá continuar, se não quiser mudar nada, e está pronto a sua conta americana, já pode fazer várias compras aí, é isso aí, até a próxima e fui!